Estamos chegando aqui na minha casa agora, onde nós vamos agora fazer um resgate aqui de um jovem, o Marquinho. Ele é muito conhecido aqui na Ilha do Governador. O Marquinho é um jovem que estava vivendo uma vida de drogado, uma vida de loucura. É um jovem que serviu ao exército, é um jovem que trabalhou, tem um segundo lugar completo, mas através das drogas ele tem se perdido. E nós chegamos aqui hoje pela misericórdia. Deus preparou esse momento para a gente estar resgatando o Marquinho. Você pode olhar, é um lugar que não oferece conforto nenhum. O Marquinho estudou, fez o segundo grau, é muito conhecido, serviu o exército, mas as drogas têm acabado com a vida de jovens. Ficava aqui cultuando os demônios, do jeito dele aqui, não que ele seja macumbeiro nem nada, mas ele ficava aqui fumando, ficava aqui se drogando. Cheio de pedaço de vela acesa, o quarto está todo sujo, todo ruim. Está aqui o pessoal da Igreja Assembleia de Deus, o pastor Marcos Pereira. Nós estamos aí fazendo esse resgate, buscando esse jovem aí. Bota a camisa. Bota a camisa. Ei, estou do mal agora. Glória! Em nome de Jesus, estou do mal, em nome de Jesus, sai! Quem tirou o sapato? Pode sair, meu irmão. Tá aí o resgate do Marquinhos. Bota o sapato, Marquinhos. Bora, Marquinhos. Marquinhos, essa igreja aqui, olha aí. Está vendo? Vamos lá, prestar cuidado aí. Abra o pastor Marcos, eu amo. Marquinhos, o cara com o Marquinhos.